Quando eu era criança, há não muito tempo atrás, eu queria chegar no cargo mais alto da maior empresa do mundo. E à época eu ouvia muito falar de Bill Gates, Microsoft e tal, eu falei, bom, o que eu vou fazer então? Vou estudar muito e estudando muito eu vou conseguir chegar no topo da Microsoft e vou conseguir ser um dos homens com o melhor posicionamento do mundo porque eu consegui ser o melhor na minha escola, o melhor da minha faculdade e depois o melhor na minha empresa, me dedicando e estudando o máximo possível. Pois muito bem, a gente cresce, envelhece e descobre que não basta só estudar. Estudar é muito importante, mas você também precisa tomar risco, você também precisa ter certa sensibilidade em relação a quais são as demandas das pessoas, você precisa empreender, enfim, você precisa de muito mais do que apenas o estudo para chegar, alcançar grandes posições de chefia ou de comando na sociedade. Porém, estudar é base fundamental de praticamente todos os grandes objetivos que uma pessoa pode ter. Eu pessoalmente gosto muito de estudar, pretendo seguir carreira acadêmica, fazer pesquisa na área do direito, lecionar, dar aulas na área também do direito, me especializar ao máximo em processo legislativo, que acho que é uma área que você tem muita defasagem no direito brasileiro. Você vê, você não tem praticamente nenhuma cadeira, nenhuma faculdade tem nenhuma cadeira obrigatória de direito legislativo. Isso quando a faculdade tem processo legislativo na sua grade curricular, sendo que essa é basicamente a origem do direito. A principal fonte do direito são as leis, e as leis são formadas por meio do processo legislativo. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque você, que me acompanha, muito provavelmente é uma pessoa que também gosta de estudar, gosta de ler, quer se especializar ao máximo possível nos assuntos que você gosta, nos assuntos com os quais você quer trabalhar ou já trabalha, e por isso quer ser uma pessoa qualificada na sua área e quer ser o melhor naquilo que você faz. Como eu sempre busco e me dedico, tento, não consigo muitas das vezes, mas eu tento ser sempre o melhor naquilo que eu me proponho a fazer, porque foi assim que eu fui criado. Muito bem, você que quer ser um direitista qualificado, um verdadeiro liberal, um verdadeiro conservador, você que é um cara que quer ter fundamentos doutrinários para defender o seu posicionamento político, o seu posicionamento ideológico, você que é um cara que quer construir bases sólidas para a sua convicção quando você for para o debate público disputar uma eleição, quando você for para o debate público numa entrevista, numa televisão, quando você for expor as suas ideias. Chegou a sua oportunidade única, oportunidade de ouro de finalmente ser um cara bem formado. Você é, como eu sou, um dos discípulos do conservadorismo de Edmund Burke, você que quer se aprofundar nos estudos em relação às críticas conservadoras à Revolução Francesa, você que é um liberal, você que quer se aprofundar na doutrina política liberal, de como ela surgiu ali nas revoluções burguesas, de como o liberalismo ascende como ideologia dominante, o liberalismo político ascende como ideologia dominante depois da Revolução Industrial, você que é entender o pensamento de Stuart Mill, do liberalismo enquanto igualdade perante a lei, igualdade de direitos entre os gêneros, a mulher finalmente tendo o direito de trabalhar sem precisar da permissão do homem, a mulher tendo o direito de propriedade, um dos mais importantes para ela ter sua independência em relação ao homem, a sua autonomia, quer estudar o liberalismo de Stuart Mill, você quer entender melhor o liberalismo clássico ali na sua origem, a defesa da existência do Estado e de um pacto social em defesa da vida, da liberdade e da propriedade, e a liberdade sendo o estado de natureza do homem, como defendia John Locke, a propriedade privada sendo um dos fundamentos também mais naturais do ser humano, e que inclusive é um conceito que existe também para algumas outras espécies animais, o de propriedade, você quer se aprofundar sobre isso, quer se aprofundar sobre a teoria de Adam Smith, o que diabos é a mão invisível do mercado? Tem gente que diz aí erradamente que a mão invisível é que o mercado regula tudo, que o mercado decide tudo, é realmente isso que o Adam Smith disse? É isso que significa a mão invisível? É um negócio, uma espécie de misticismo ali, que faz com que essa entidade abstrata chamada mercado tenha uma capacidade de conduzir os indivíduos com os melhores produtos e melhores serviços? É realmente isso que ele quis dizer? Já te antecipo que não. E tudo isso você pode conhecer e saber com profundidade, profundidade, fazendo o curso que foi lançado aí pelo Eduardo Bolsonaro. O miserável é um xingo! É, Eduardo Bolsonaro tá lançando aí uma parceria com o Instituto Conservador Liberal, que é o instituto daquele projeto de partido, lembra o Aliança pelo Brasil? Que só não saiu do papel ainda por uma questão burocrática, mas todo mundo sabe que o Bolsonaro tá com uma popularidade muito alta e ele conseguiria as assinaturas pra esse partido muito facilmente, né? Só não conseguiu até agora, né? Sei lá, né? Por umas coisas aí do acaso. Mas agora, você que quer ter uma qualificação, Eduardo Bolsonaro tá lançando esse curso, ele que é um grande expoente, né? Um pensador conservador ali que rivaliza ali com o Russell Kirk, que rivaliza com o Edmund Burke, que rivaliza com um estadista também, mais do que um pensador. Um cara que tem a prática do conservadorismo político, né? Tal qual é o Winston Churchill, né? Uma pessoa que tem ali a mesma relevância histórica que o Churchill tinha, teve e tem, né? O Eduardo Bolsonaro também tem ali no seu combate contra o comunismo global. Pois muito bem, né? Agora está saindo o curso sobre como ser um bolsonarista qualificado. Tá aí, é um curso que tá saindo aí do Eduardo Bolsonaro, né? Ele vai dar aulas aí com seu amplo conhecimento, né? Pra quem não sabe, ele participa de debates acadêmicos muito intensos, né? É um rapaz, né? Que muito afeito à pesquisa, ao estudo, né? Inclusive que tem um inglês mais fluente do que um nativo dos Estados Unidos, né? Vou até pedir pro editor colocar aí um trecho de entrevista maravilhoso em que ele tá lá no meio da entrevista. E, pô, tem um lapso de memória, pequeno lapso. E aí, solta ali um palavrão ali em português no meio de uma entrevista internacional representando o país, né? O Brasil, como o filho do presidente da república. Então, a pessoa absolutamente qualificada, com uma leitura, né? Realmente de uma formação excepcional. Um cara também que já aceitou debater comigo. Pra quem não assistiu o nosso debate, vou pedir aí pro editor colocar, né? O discurso em que eu chamo, né, Eduardo Bolsonaro pra debater. Mas, infelizmente, parece que não tem gente preocupada em fazer o debate de mérito. Mas tem gente preocupada em me atacar. E por aqui eu me refiro expressamente ao deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da república. Falando que eu estava vendido ao centrão, canalha, defendendo censura e não sei o quê, não sei o que lá. Coló me coloca como um suposto agente do centrão, mas esquece que ele mesmo votou em Rodrigo Maia pra presidência da Câmara e eu votei no candidato Marcelo Van Hatten. Portanto, é alguém que se posa, né, de muito macho, que se posa de muito valente em rede social, mas pessoalmente não tem a mesma coragem. Eu, aliás, há muitas horas atrás, coloquei um desafio pra que ele estivesse hoje aqui e sei que ele está na casa, sei que ele está em Brasília e coloquei que ele estivesse hoje aqui às duas horas e esperei 54 minutos e 40 segundos. O deputado não teve a coragem de aparecer porque é um covarde. Então, pra você que quer fazer esse curso, mudar de vida, né, chega desse negócio aí de ficar acreditando em qualquer coisa que aparece em jornal e que o jornalista fica falando aí, né, chega de ficar acreditando, né, nessas teorias aí que o pessoal... Vamos, o negócio é estudar e ler Eduardo Bolsonaro, autor de muitos livros, né, de grandes obras, né, como aquela obra lá, né, aquela outra também, né, e várias outras que vocês têm acesso aí, aí, né, nessas livrarias aí, nessas livrarias aí que eu falei. Então, é isso aí. Um forte abraço que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês seguindo esse curso maravilhoso que está saindo agora, né, de última mão aí pra você o curso de como ser um bolsonarista qualificado. E aí o curso de como ser um bolsonarista qualificado, né, o curso de como ser um bolsonarista qualificado, né, o curso de como ser um bolsonarista qualificado, né,